Música Eita vai em casa Sem pensar nem imaginar Quando bateram na porta Recado vieram dar Para ajudar e vencer Uma batalha real Eu que nunca viajei Nem pretende viajar Indo pra terras alheias Na certa vou me dar mal Papai nunca me bateu Ai meu Deus tem medo de apanhar Tem em mim também apanha Sem a outro remédio Não há camaradinho Viva meu Deus E viva meu Deus E viva meu mestre E viva meu mestre E a capoeira E a capoeira E a capoeira E a capoeira Paraúna caiu, quanto mais eu Mas eu quanto mais eu Paraúna caiu, quanto mais eu Oi, é verdade meu colega Paraúna caiu, quanto mais eu Sua palavra valeu Paraúna caiu, quanto mais eu Caiu uma pedra, deu na honra Paraúna caiu, quanto mais eu E seu coração deu no meu Paraúna caiu, quanto mais eu Mas eu quanto mais eu Paraúna caiu, quanto mais eu Ei, quem quiser moça bonita Paraúna caiu, quanto mais eu Hava na ilha de maré Paraúna caiu, quanto mais eu E numa mão quebra o bolacho Paraúna caiu, quanto mais eu Aí na outra eu bebo café Paraúna caiu, quanto mais eu De casamento eu não falei Paraúna caiu, quanto mais eu Abalou, capoeira, balou Ai, abalou, deixa a bala Abalou, capoeira, balou Abalou, capoeira, balou Mas vou-me embora dessa terra Abalou, capoeira, balou Abalou, capoeira, balou Deixa a bala Abalou, capoeira, balou Abalou, capoeira, balou Abalou, capoeira, balou Abalou, capoeira, balou Foi fácil dozóio, capoeira, balou Abalou, capoeira, balou E para a topada não dá Abalou, capoeira, balou Abalou, deixa a bala Abalou, capoeira, balou Eu tava dormindo Quando ele apareceu Com um sorriso no rosto Dizendo, cumpadre, sou eu Eu tava dormindo Quando ele apareceu Com um sorriso no rosto Dizendo, cumpadre, sou eu Eu vim de Angola Só pra lhe visitar Pra jogar a capoeira Toca, cumpadre, 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 cumpad Por essas bandas, eu hoje moro nas estrelas Eu tava dormindo, quando ele apareceu Com um sorriso no rosto, dizendo, culpado sou eu E meu mestre foi canjiquinha, a Angola me ensinou Com o dom que Deus me deu, esta roda fui cantador Eu tava dormindo, quando ele apareceu Com um sorriso no rosto, dizendo, culpado sou eu E sou o seu amigo velho, por muitas jornadas já passamos Pra quem não tá me conhecendo, sou eu mestre Paulo dos Anjos Eu tava dormindo, quando ele apareceu Com um sorriso no rosto, dizendo, culpado sou eu E com um sorriso no rosto, dizendo, culpado sou eu Ai eu sou seu amigo velho, dizendo, culpado sou eu E com um sorriso no rosto, dizendo, culpado sou eu Tamo com saudade, mestre, com muita saudade Que Deus lhe guarde em bom lugar Tamo aqui tentando passar o que você nos ensinou Axé E aí 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 A livrada, a fiarada, a danada da véia, Sete filhos, um aninha. O Levéia não se casa, meu Deus, por que não acha com quem? Quando entra no roçado, chama todo de meu bem. 70 metros de chita, para fazer um vestido, Fazendo a primeira prova, faltou pano para o aréu. Comprei mais 70 metros, depois do vestido conto, Ficou nas canelas dela, Camaradinho, Aruandê. Aruandê, Camaradinho, Aruandê, Camaradinho, Aruandê. Camaradinho, Joga-te pra ali, Camaradinho, Joga-te pra ali, Camaradinho. Aruandê, Aruandê. Luanda, Luanda. Ti, 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 aruandê. Luanda, que amor, que munguje. Ti, 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 aruandê. Aruanda, que amor, que é cabece. Ti, 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 aruandê. Oh, Luanda, Luanda. Ti, 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 aruandê. Aruanda, Aruanda, Aruandê. Ti, 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 aruandê. Eu sou discípulo que aprende. Ti, 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 aruandê. Mas sou o mestre que dá visão. Ti, 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 aruandê. Oh, Luanda, Luanda. Ti, 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 aruandê. Aruanda, Aruanda, Aruandê. Ti, 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 aruandê. O Adê Santa amada, do Belampeão da bela. O Adê Santa amada, do Belampeão da bela. O Adê Santa amada o Belampeão da bela. Eu vou ver a fia na noite Adeus santo amado Vou ver a fia na noite Eu culpa de amar O pó de quem sabe é amar o meu Adeus santo amado Vou ver a fia na noite Eu vou ver a fia na noite Eu vou ver a fia na noite Adeus santo amado Vou ver a fia na noite Vou ver a fia na noite Eu vou ver a fia na noite Adeus santo amado Vou ver a fia na noite Eu culpa de amar o pó de quem sabe é amar o meu Adeus santo amado Vou ver a fia na noite Vou ver a fia na noite O cap é um rio do pó Adeus santo amado Morro o pó de quem sabe é amor Matoria! Música Música Senhor pergunta assim, que parte venho eu? Eu vim de onde não vai? Ai meu bem, pensamento igual o seu Eu saí do ideal, primeiro que apareceu Agora acabei de crer, mas que tu és o inimigo Te transformaste em homem para vir cantar comigo Mas eu acredito em Deus, não posso correr perigo Eu não te ameacei, nem pretendo ameaçar Só quero te defender, se alguém quiser te atacar Na minha humilde pessoa, tem um pequeno vassal Não quero saber de ti Que tu és um traidor Desobedeceste a Deus Sendo ele o criador Tu fez traição a ele E quanto mais há um pecador Camaradinho Aruande Vamo'nos embora Vamo'nos embora, Camaradinho Ei, pela barra fora, ei, pela barra fora, camarada. Ei, vota do mundo, ei, vota do mundo, camarada. Oh, quebra, quebra, geré, quebra tudo hoje, amanhã nada quer. Quebra, quebra, geré, quebra tudo hoje, amanhã quer que quer. Quebra, quebra, geré, quebra tudo hoje, amanhã nada quer. Quebra, quebra, geré, quebra tudo hoje, amanhã quer que quer. Quebra, quebra, geré, quebra tudo hoje, amanhã nada quer. Quebra, quebra, geré, quebra tudo hoje, amanhã quer que quer. Quebra, quebra geré, quebra tudo hoje, amanhã nada quer Quebra, quebra geré, quebra tudo hoje, amanhã quer que quer Quebra, quebra geré Ô, nega que vende aí, aí que vende aí Ô, nega que vende aí Ô, de Maranha Ô, nega que vende aí Senhor mandou vender Ô, nega que vende aí Na cova de Salomão Ô, nega que vende aí Vende aí, que vende aí Ô, nega que vende aí Ô, nega que vende aí Ô, nega que vende aí Vende aí, que vende aí Ô, nega que vende aí É a cova do norte que é do Brasil Ô, nega que vende aí 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 Vende aí, que vende aí Ô, nega que vende aí É a cova do norte que é do Brasil Ô, nega que vende aí Vende aí, que vende aí Ô, nega que vende aí Ô, nega que vende aí Legenda Adriana Zanotto 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 Mestre Bimba sempre dizia Nunca dobre na esquina Valente burro morre cedo Capoeira tem segredo Tem mandinga e patoá Tem mandinga e patoá Tem mandinga e patoá Meia lua armada e benção Martelo queixado e arrastão Mexe o corpo balança na ginga Esse jogo só termina É no aperto de mão É no aperto de mão É no aperto de mão Aí a cintura é desprezada A sequência é a lição Pra manter viva a história de Bimba Essa roda se anima Olha toque São Bento meu irmão Toque São Bento meu irmão Olha toque São Bento meu irmão Olha toque São Bento meu irmão Toque São Bento meu irmão Ai, 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 ai Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pra acompanhar o balançar do cachixi Olá, olá, vou bater em mim, quero ver cair Olá, olá, vou bater em mim, quero ver cair Olá, olá, vou bater em mim, quero ver cair Olá, olá, vou bater em mim, quero ver cair Lá lá e lá, lá lá e lá Ai, vou bater, menino, quero chegar Eu vou bater, menina, quero ficar Mas vou bater, não quero ficar Lá lá e lá, quer ficar Mas quando eu saio, saio, você vai Lá lá e lá, lá lá e lá Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal